Pegue o telefone agora, grava um stories Fala tudo o que falou ontem pra mim Quero ver se tem coragem de assumir pra todo mundo que ainda tem saudade sim Que chora quando as amigas vai embora Que troca o vinho caro por bacinho de copo sujo E vai sofrendo acabando o orgulho E me liga, você sai, me difama Me queima, espalha que não me ama Sua boca fala mal Mas seu corpo fala bem da minha cama Fala que não ama, mas ama E fala que não ama, mas ama Tô sabendo beber E chora quando as amigas vai embora Que troca o vinho caro por bacinho de copo sujo E vai sofrendo acabando o orgulho E me liga, você sai, me difama Me queima, espalha que não me ama Sua boca fala mal Mas seu corpo fala bem da minha cama Fala que não ama, mas ama E ai 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 Fala que não ama, mas ama Fala que não ama, mas ama E se esqueça de inscrever no meu canal Ativar o seu sininho de notificação Pra ficar por dentro de todas as novidades Beijão, curte aí